Oi, 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 oi Aê, atura ou suta A partir de agora é só couro Só novidade, só exclusiva Vai, atura ou suta 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 Vai descer na charequinha, em cima do pau grandão Vai descer na charequinha, em cima do pau grandão Atura ou suta Que é ela, Luquinhas? Manda pro ela Atura ou suta